Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. E se você quiser participar dos nossos cursos que são preparatórios para ENEM vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Essa daqui é uma questão da UFRJ e diz o seguinte, a tabela baixa contém os pontos de ebulição a uma atmosfera medidos em graus Celsius de diversos alcanos. Temos aqui alguns alcanos como metano, metano, propano e butano. Temos aqui também alguns alcanos só que aqui ramificados, metil, propano. Não, esse aqui é o normal pentano, não é ramificado, né? Mas temos aqui o metilbutano, temos aqui o dimetilpropano. Então ramificados mesmo, nesse segundo caso a gente tem o metil, metil e dimetil. No primeiro todos eram abertos, né? Então beleza, alguns ramificados e outros normais. Bom, continuando aqui... Ah, aqui não é o neopentano, não. Não, é o normal pentano. O Neo, ele escreveria Neo mesmo. Então olha só, com base nos dados da tabela, estabeleça a relação entre os pontos de ebulição e a cadeia dos alcanos de cadeia normal e as ramificações dos alcanos e os homens de cadeia ramificada. Essas são essas duas. Tá, então é para a gente estabelecer uma relação entre duas coisas, entre o ponto de ebulição da substância e na letra A, ó, a cadeia dos alcanos de cadeia normal. Então de cadeia normal nós temos aqui o metano, que é o CH4, que é uma cadeia não ramificada. A ramificada é a que tiver carbonos terciários ou quaternários, tá? O etano, temos ele aqui, ó, tem dois carbonos, né? Então CH3, CH3. Vou colocar aqui na frente já o ponto de ebulição, menos 161,5, depois temos o menos 88,6, tudo em graus Celsius, tá? Propano, são três carbonos, né? Então vem aqui, ó, CH3, CH2, CH3, que é de menos 44,5 de graus Celsius. Ah, o que você pode estar percebendo aqui é o seguinte, quanto maior a massa molar, maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. É essa relação que a gente pode fazer, ó. O ponto de ebulição, ele cresce e quando a estrutura da molécula cresce, a sua massa molar, ela tá aumentando, tá? Aí você vai perceber isso no butano também, são quatro carbonos, o ponto de ebulição é um pouco menor. Aí você tem o pentano, cinco carbonos, desculpa, eu falei que é menor, é maior, tá? Ó, o butano são quatro carbonos, o pentano são cinco carbonos. O butano é menos 0,5 graus Celsius. O pentano já é 36 graus Celsius, já ficou positivo, já cresceu bem, né? Então ele vai aumentando o ponto de ebulição na medida que a massa molar tá crescendo. Então seria essa a relação que a gente poderia fazer na letra A. Na letra B, ele fala sobre as ramificações dos alcanos isômeros de cadeia ramificada. Isômero é quando tem a mesma fórmula molecular. Por exemplo, ó, é metilpropano. Metilpropano são três com mais um quatro carbonos, tá? Quatro carbonos eu tenho aqui, aqui eu tenho metilbutano, tenho cinco. De metilpropano eu tenho seis. Então a gente vai ter que relacionar o metilbutano com o normal pentano, porque aqui os dois são isômeros. A fórmula do pentano é C5H12 e a do metilbutano é C5H12 também. A de cima, a metilpropano, ele é C4H10 e esse de baixo é prop, são três carbonos, cinco, seis. É, C4, desculpa, C6H14. Então os isômeros aqui a gente tem esses dois, ó, o pentano e o metilbutano. Vou marcar aqui, ó, pentano. Ou o normal pentano, que é a mesma coisa, tá? Só quer dizer que é uma cadeia normal. Então é um CH3 ligado a um CH2, ligado a outro CH2, a outro CH2 e depois a um CH3. Essa estrutura tem um ponto de ebulição que é de 27, 36, né, graus Celsius. E temos o metilbutano, metil, uma relação aqui, butano. Observe que ele não numera, porque não precisa. Obrigatoriamente esse metil vai ter que estar no carbono de número 2, tá? Mas esse aqui, ó, CH3, CH2, CH3. Ele não pode estar nas pontas e se ele tivesse nesse carbono, esse seria o de número 2. É a mesma molécula, só que girada, né, girando ela. Tá, e o metilbutano, que é essa estrutura que tá aqui embaixo, qual que é o seu ponto de ebulição? Ele quer 27, né? 27,9. Observe que os dois têm a mesma massa molar, porque eles são isômeros. Por que que o metilbutano, ele tem um ponto de ebulição menor do que o do pentano, se ele tem a mesma massa molar? A fórmula molecular dos dois, ó, é C5H12. Então a massa molar dos dois vai ser igual. Quanto mais ramificado é um composto, menor o ponto de ebulição. Tá, então vamos marcar isso aqui, ó. Já explico o porquê. Quanto mais ramificado... Um composto... Maior... Maior não, menor é o seu ponto de ebulição. O seu ponto de ebulição, tá bom? Então, esse aqui tem uma ramificação, observe que a cadeia principal tá aqui, e nós temos uma ramificação aqui, ó. Então o ponto de ebulição dele cai um pouco em relação ao pentano, que não tem ramificação. Isso acontece por causa do acoplamento. No pentano, ó, são cinco carbonos. Pode aparecer uma outra estrutura de pentano aqui e fazer interação intermolecular em vários pontos da molécula, elas podem se acoplar. Quando você pega um composto que ele é ramificado, dependendo a posição que vai chegar o outro composto ramificado, ele pode, tipo assim, não conseguir se acoplar bem, tá? Então vamos supor, ele vai fazer uma interação aqui, vai conseguir fazer uma interação aqui, mas esses pontos aqui, ó, da cadeia principal, talvez eles não consigam interagir com a cadeia principal aqui pela distância que ficou uma da outra. Então tem menos interação intermolecular quando a molécula é mais ramificada. Então quanto mais ramificado um composto, menor é o contato entre esses dois compostos, então menor vai ser o seu ponto de ebulição porque a interação intermolecular acabou ficando menor. Os dois, eles fazem o mesmo tipo de interação intermolecular, de mesma intensidade. São compostos apolares, né? Eles fazem interação intermolecular do tipo Van der Waals, interações de polo induzido, tá? Por exemplo. Só que um faz mais interações do que o outro pelo acoplamento, tá? Entendeu? Então basicamente é isso. Espero que você tenha compreendido uma análise aí dos pontos de ebulição. Primeiro você analisa quem tem maior massa molar, depois você analisa quem é mais ou menos ramificado, e por último você analisaria o tipo de interação intermolecular entre eles, mas no caso são só alcanos, então todos têm a mesma interação, a gente não fez essa análise nesse vídeo, tá? Desejo bons estudos por você e a gente se encontra em uma próxima aula resolvendo outras questões de química. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM vestibulares e também concursos, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Tchau. 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 Tchau.